Peraí, qual que é a visão? Vamos lá. Esse aí, esse aí é o som, então vamos começar com ele. O que é a visão? Vamos lá. 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 Cadê a flauta? Esses híbridos são bons, né? Fica ali, ó. Fica mais forte ali, ó. Isso. Vamos lá. Ué, você fez assim, apareceu uma brota? Não. Tinha o que você puxa aí. Toca aí pra ver. Número 3, na tonalidade do inário. Que tonalidade que é? É ruim ou fácil, hein, tonalidade senão. Tem quantos seus cinistas? É sol. Sol maior? É. Sinfonia do quartal. Quilo que é o 3? Fica aqui, ó, 3. Quilo que é o 3. Começa que eu caio. É, pode começar com a gente. Bora, bora começar.